Irmão, logo em seguida, o Senhor me deu uma visão tremenda, forte, muito forte, talvez você não tenha noção do que eu estou vendo aqui, amado. Olá meu irmão, olá minha irmã, hoje sabadão dia 12, 12 de agosto, estava orando, colocando o dia do Senhor aqui, os últimos acontecimentos, meu irmão e minha irmã, coisa forte, mas antes, deixa o seu like, faz a sua anotação aí, o seu pedido de oração, o seu comentário, muito importante, se não me segue ainda, me dá o privilégio de ter você aqui comigo, clica aí, não custa nada, você vai começar a ser muito abençoado. Sininho de notificações, aperta aí para receber todas as notificações e se você puder, e eu te agradeço muito, compartilha esse e outros vídeos nossos em nome de Jesus para que muito mais pessoas sejam edificadas para a glória do Senhor, amém? E amando, eu estava orando aqui, pedindo a Deus, né, diante desses últimos acontecimentos, meu pai amado, meu Deus querido, que coisa, meu irmão, o que esse Brasilzão está virando, hein? O que esse Brasilzão está virando, né? Está assustando, está assustador, amado, é de arrepiado, estou até com o cabelo arrepiado aqui, mas eu vou dizer uma coisa para ti, querido, eu até brinco aí, porque como Deus é maravilhoso, amado, e Deus me deu uma visão agora aqui, uma visão, querido, o Senhor me mostrou, deixa eu, eu quero desenhar assim bem legal para você poder compreender, para você entender, é, Deus me mostrou, né, as visões que Deus me dá, a grande maioria delas, né, é, pelo Brasil, visões em relação ao Brasil, o Senhor me mostra sempre visões aéreas do mapa do Brasil, né, e o Senhor me mostrou, amado, a, uma mão, 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 não, né, uma mão, não, é uma mão, é uma mão, e acredito que seja essa a mão de Deus, ela pegando o mapa do Brasil, como se você vai pegar, sabe quando você vai tirar um, uma fita colante assim, e você pega na beiradinha, né, aquela fita de, que a gente usa para colar quadros, as coisas, né, dupla face, ela vem com uma película, né, ela vem com uma película, então a gente pega aquela película, que é um, difícil até ele pegar, e puxa, né, tal, o Senhor me mostrou, amado, essa mão, indo lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, e puxando essa película, essa película, toda, toda, é, assim, enegrecida, sabe, escurecida, e ao mesmo tempo muito suja, muito suja, o Senhor pegou com os dois dedos e veio trazendo, e veio descolando, amado, aquilo, e veio desenrolando, puxando aquela fita até ela sair completamente lá em cima, lá no norte, lá no norte, lá em Roraima, né, Roraima, lá na pontinha, lá, né, do Iapoca ao Chuí, o Senhor tirou, e eu achei interessante, amado, que, é, nessa visão, quando o Senhor tirou essa, essa, essa camada, né, essa, essa película, eu vi um Brasil totalmente diferente, um Brasil iluminado, um Brasil, é, lindo, lindo, amado, lindo, a visão que eu tive, assim, foi de florestas, foi de pássaros, foi de, é, o céu, é, coisa, linda, 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 uma visão linda, imagina, amado, né, é, o Senhor me mostrou, nessa visão aérea, eu vi montanhas, eu vi cidades, eu vi pastos, rios, eu vi rios, eu vi o mar, é, o Senhor me mostrou, e tudo muito limpo, muito bonito, muito iluminado, e eu perguntei ao Espírito Santo, que sempre está comigo nas visões, o que isso significa? Amado, o Senhor tem falado, e voltou a falar, para que estejamos atentos, porque grandes coisas terão início, de fato e de verdade, com o nascer da primavera, com o nascer da primavera, resposta do Espírito Santo, esse breve se chama, o nascer da primavera, o Senhor disse para mim ainda, não se deixem abater, por conta daquele que eu, o Senhor, escolhi, para estar à frente, empunhando a bandeira, e enfrentando os gigantes, que durante anos, anos e anos, assolaram, as vidas nesta nação, sou eu com ele, e nada do que contra ele, for lançado ou enviado, há de prevalecer, pois farei com que tudo se torne em nada, e rapidamente, rapidamente, de uma queda, se levantará, e de uma peleja, retornará ainda mais forte, como fui eu com Josafá, tenho sido eu com ele, e assim como coloquei um selo sobre Davi, sobre a vida deste homem, também coloquei eu o selo da minha glória, não temam, essa foi a palavra que o Espírito Santo trouxe da parte de Deus, irmão, logo em seguida, o Senhor me deu uma visão tremenda, forte, muito forte, talvez você não tenha noção do que eu estou vendo aqui, amado, o Senhor me mostra muitos, muitos cavaleiros, um exército, um exército tão numeroso, tão numeroso, mas não é um exército dos dias de hoje, o Senhor me mostra um exército, amado, que eu acredito que é um exército de anjos, e da mesma forma que aquela, aquela película foi arrancada, esse exército vem subindo, vem subindo, e eu vejo, amados, a frente desse exército, uma comissão, uma comissão, são sete, e o Senhor diz assim, que está selando sete homens nessa nação, já sentaram eles, e diante deles já foi exposto o plano, pois eu o Senhor, olha o Espírito Santo dizendo, que usou uma mulher para olhar nos olhos desses sete homens, e dizer para eles, que não temam, diante das adversidades, pois o Senhor está com eles, amado, e eu vejo esses homens vindo, cavalgando com autoridade, esse grande exército de anjos, subindo, subindo, eles não tocam na terra, eles, cavalgam entre as nuvens, entre a atmosfera, é algo tremendo, amado, é algo tremendo, eu estou tentando passar aqui para vocês, mas é algo que está me deixando até quase que sem, sem, está me deixando com a garganta assim, porque é muito forte, amado, e eu vejo, queridos, esse exército, tomando conta de toda essa nação, e o Senhor, agora está me mostrando, amados, uma grande fenda, uma grande fenda, de leste a oeste do Brasil, ela se abrindo, uma fenda de terra, e pessoas caindo dentro, e o Espírito Santo diz assim, que todos aqueles que zombando, duvidaram do poder, e das promessas de Deus, esses serão tragados, serão tomados pela terra, pois a mesma terra que hoje clama por ter recebido tantos sacrifícios, ela terá permissão de Deus, para receber todos aqueles que zombando, duvidaram do poder de Deus, irmão, é algo sobrenatural, eu só digo uma coisa para ti, renova tua fé, renova a tua esperança, você precisa de um sinal, o Espírito Santo está me permitindo dizer isso para você, você com Deus, diante desse vídeo, eu não sei que hora você vai fazer isso, como você vai fazer isso, mas você vai falar com Deus, você precisa de uma resposta pessoal, para você, ou para sua família, ou enfim, algo que realmente precisa mudar na sua vida, uma resposta pessoal, faça, coloque essa pergunta diante de Deus, clame diante do Senhor, porque será um sinal de confirmação de que Deus não perdeu o controle, amém? que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, receba essa unção de poder e de autoridade, não se espante, muitos de vocês, ao assistirem esse vídeo, serão tomados de uma grande unção do Espírito Santo, muitos voltarão a falar em línguas, muitos serão transformados e receberão uma unção de fé gloriosa, se prepara aí, é algo profético, que está se tornando real na sua vida e na nossa nação, fica com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, tchau.